É comigo Mas diz a verdade com jeito pra não machucar Engana que sente saudade E ainda não me esqueceu E o seu amor ainda sou eu Confessa que eu tinha razão Você estava errada Esfaça não diz que esse outro te faz mais feliz Engana me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim me ajuda a viver Deixa eu pensar Que isso tudo é fantasia Que eu te tenho todo dia Que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Que eu nunca te perdi Uh! Escuta aí ó Confessa que eu tinha razão E você estava errado E você estava errado Que eu nunca te perdi Deixa eu pensar Que isso tudo é fantasia Pelo menos um instante Pelo menos um instante Quero ter por você aqui Que isso é um instante Que eu nunca te perdi E você estava errada